Nossa equipe está aqui em São Luís dos Montes Belos para acompanhar de perto o caso da jovem de 20 anos, estudante de farmácia, que teve boa parte do corpo queimada depois de um atentado que aconteceu bem aqui nessa rua, no centro da cidade. A Beatriz Carneiro de Araújo havia, pela manhã, passado ali naquele supermercado para comprar um lanche antes de ir para a faculdade. Foi quando, na volta, ao entrar no carro, uma senhora que mora numa casa próxima, aquela casa ali verde, ao fundo, ela veio com uma pequena marreta, quebrou o vidro do carro da Beatriz, jogou um litro de álcool e ateou fogo. Isso, aparentemente, sem nenhum motivo. A jovem ainda conseguiu dar partida no carro e o carro estava estacionado aqui do outro lado da rua, ela conseguiu dar partida no carro e saiu com o corpo em chamas, o carro também pegando fogo, e bateu ali naquele poste, onde finalmente foi socorrida por pessoas que passavam aqui na rua e também pelo corpo de bombeiros. Ela continua internada na UTI, em estado grave, no Hospital de Queimaduras de Análogos. Nós acabamos de falar agora com o delegado que está conduzindo as investigações. Ele nos informou que a suspeita foi presa em flagrante, foi identificada. O nome dela é Fabiana Almeida, tem 38 anos, mas até agora ninguém descobriu por que ela fez isso com a estudante de farmácia. A Fabiana foi presa, já passou por audiência de custódia e a prisão dela foi convertida em prisão preventiva, para que ela aguarde presa a conclusão do inquérito, o que deve acontecer nos próximos 10 dias. E mais informações vocês terão a qualquer momento durante a programação do jornalismo da Record TV Goiás.